Fala pessoal, Desde Viana aqui de volta e hoje pessoal dia 18 de abril domingo estamos aqui mais um dia trazendo os dados do Açú de Horóis. Obrigado se você é inscrito, se você não é inscrito pessoal se inscreva no canal não perca nenhum vídeo aí do canal Desde Viana. O Açú de Horóis hoje está na cota 190 pessoal no pezinho da régua 190 cobriu a régua 189 graças a Deus ele aumentou nas últimas 24 horas 3 centímetros pessoal 3 centímetros o acúmulo total nas últimas 24 horas do guerreiro Açú de Horóis. Chuvas pessoal as chuvas ainda se afastaram de uma parada sua recarga no ano de 2021 hoje está de 1 metro e 70 centímetros esse é o acúmulo né total desse desse inverno né ano passado pessoal aumentou foi 12 metros e esse ano ainda não chegou nem a 2. O olha aí pessoal lindo demais linda e verdade ele que libera as águas para o rio Jaguaribe liberando 700 litros por segundo e para ele verter transbordar está faltando 9 metros e 50 centímetros pessoal valeu e aí pessoal até amanhã deixa seu like e compartilhe esse vídeo E aí E aí